Você já quis compartilhar fotos ou músicas com alguém em sua rede doméstica, mas não tinha certeza de como fazer isso? Olá, meu nome é Paul Pardy e sou um redator da equipe do Windows. Nos próximos cinco minutos, mostrarei duas maneiras que podem simplificar o compartilhamento de arquivos com outras pessoas em sua rede doméstica, pastas públicas e grupo doméstico. Se você usava as pastas compartilhadas do Windows XP, poderá continuar a usá-las no Windows 7. No entanto, elas agora são chamadas de pastas públicas. Vamos supor que eu queira compartilhar fotos das minhas últimas férias com outras pessoas da minha família que usam este computador. No Windows 7, basta arrastar as fotos que acabei de baixar da minha câmera para imagens públicas. Com isso, meus parentes poderão acessar essas imagens na pasta Imagens Públicas, usando suas próprias contas. As pastas públicas são úteis, mas elas exigem que você mova arquivos, o que talvez queira evitar. Com o grupo doméstico, um novo recurso do Windows 7, você pode compartilhar arquivos sem precisar movê-los para uma pasta pública. Vamos ver como o grupo doméstico funciona. Se houver outro computador com o Windows 7 em sua rede, talvez já exista um grupo doméstico. Para verificar se há um grupo doméstico, abra Grupo Doméstico. A minha rede não possui um grupo doméstico, então vou criar um. Primeiro, escolho os itens que desejo compartilhar. Vou compartilhar as minhas bibliotecas de imagens, músicas e vídeos com outros membros do meu grupo doméstico. Uma biblioteca é apenas uma coleção de pastas que contém suas músicas, imagens e documentos. Agora que compartilhei os itens, o Windows mostrará para mim uma senha que será necessária para que outras pessoas ingressem no grupo doméstico. Se precisar, poderei exibi-la novamente a qualquer momento. Na tela de configurações, posso ajustar os itens compartilhados e até mesmo optar por enviar mídia diretamente para programas e dispositivos no meu grupo doméstico. Esse também é o lugar onde posso consultar ou alterar a senha do grupo doméstico. Certo, o grupo doméstico está configurado e agora estou compartilhando as minhas bibliotecas com outras pessoas na rede. Olá, meu nome é Kim Douglas e sou outra redatora da equipe do Windows. O meu computador também está nessa rede. Vou ingressar no grupo doméstico configurado pelo Paul e compartilhar algumas das minhas bibliotecas. O Windows 7 detecta a existência do grupo na rede e também que posso ingressar nele. Primeiro, escolho quais itens desejo compartilhar. Além das minhas imagens, músicas, vídeos e impressoras, também quero compartilhar meus documentos para que o Paul possa acessá-los. Em seguida, preciso digitar a senha que recebi do Paul. Ele possui a senha porque criou o grupo doméstico. Agora eu pertenço ao grupo doméstico e posso exibir dispositivos e arquivos compartilhados de outras pessoas que também estão no grupo. Além disso, estou compartilhando meus arquivos e impressoras e o Paul poderá acessá-los de seu computador. Todas as bibliotecas compartilhadas estão disponíveis no Windows Explorer. Assim, eu não preciso procurá-las. Vou exibir as fotos compartilhadas em outro computador na minha rede e organizá-las pelos meses em que elas foram tiradas. Os grupos domésticos não apenas permitem compartilhar arquivos, mas também enviar mídias, como fotos e músicas, diretamente para programas e dispositivos com suporte a mídia existentes em sua rede. O termo técnico para isso é streaming. Vou tornar as minhas fotos e músicas disponíveis para todos os outros membros da família que estão usando o Windows Media Player. É só marcar esta caixa de seleção. Quando escolho essa opção no meu grupo doméstico, as fotos e músicas no meu computador se tornam disponíveis para as pessoas desse grupo e são exibidas automaticamente no Windows Media Player. Elas não precisam adicionar esses itens às suas bibliotecas manualmente. O grupo doméstico simplifica de maneira surpreendente o compartilhamento de mídias. Para obter mais informações, consulte o guia deste vídeo. Ele contém informações adicionais, incluindo instruções passo a passo, para que você possa explorar o Windows 7.